Cefet Ei, 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 só pra tu ter uma noção Meu segurança é uma mei duzentas E a PCX tá nova, já mandei vim cinco pra elas Ei, é o complexo da penha O lugar que a polícia não entra O lugar que os alemão não tentam O lugar que a patricinha senta Já falei pra tu pegar a visão Só que a visão você não pega Então a visão vai te pegar E tu vai bater debaixo da terra Vai ficar fodido Nós é o bicho Caralho, que isso Nós é o terror do Rio Nós tem coleção de meia Dois, 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 dois Breve, breve é alta, vai ser tudo Dois, 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 dois Maior parte do Rio já fala que é Dois, 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 dois Que tentou contra nós, claro que já foi Foi, 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 foi CW rouba tua alma e devolve depois Um ciclo, claro que não Já tô dentro da tua mente Agora escuta esse som Vem, 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 dá o meu mudão A melhor melodia é o som do meu parafal Canta pra caralho até causar seu funeral A melhor melodia é o som do meu parafal Não dá pra caralho até causar seu funeral Ei, 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 topa do teu manoção Meu segurança é uma mei duzentas E a PCX tá nova Já mandei vim cinco pra ela Ei, ei, é o complexo da penha O lugar que a polícia não entra O lugar que os alemão não tentam O lugar que a patricinha senta Já falei pra tu pegar a visão Só que a visão você não pega Então a visão vai te pegar E tu vai bater embaixo da terra Vai ficar fodido Nós é o bicho Caralho, o que é isso? Nós é o terror do rim Nós tem coleção de meia Dois, 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 dois Breve, breve, alta, vai ser tudo Dois, 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 dois Maior parte do Rio já fala que é Dois, 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 dois Quem tentou contra nós, claro que já foi Foi, 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 foi CW rouba tua alma e devolve depois Um ciclo, claro que não Já tô dentro da tua mente, agora escuta esse som Vem, vem, dá o meu mudão A melhor melodia é o som do meu parafal Canta pra caralho até causar seu funeral A melhor melodia é o som do meu parafal Canta pra caralho até causar seu funeral